Fala aí galera, aqui é o Ted, e tamo aqui hoje pra jogar, jogar não né, Vê, é um aplicativo que transforma a sua frase em uma música Uma menina me mandou no Twitter uma montagem que ela escreveu basicamente assim ó Pizza de Cala Loura e colocou na música Let Her Go E aí, você dá Next e olha só o que que vai acontecer Pizza de Cala Loura, pizza de Cala Loura, pizza de Cala Loura, pizza de Cala Loura É genial, esse aplicativo é genial mano, e aí o que que eu fiz? Eu peguei algumas frases no Twitter, na verdade a gente vai pegar agora né E vamos botar frases dentro daquele aplicativo pra fazer música, com várias outras batidas Como por exemplo, eu curto salame, eu curto salame, vamos botar lá Ó Eu curto salame Salame Ela fala salame, que é um aplicativo americano, tá ligado? Ó Que letra que é essa? Essa letra tipo, entra, entra em você E você não consegue, você chora, você chora, você chora muito Pegou meio mal né, essa letra entra em você, sendo que a letra é um salame né Essa batida é legal Dear Peter Husband Ó Eu curto salame Eu curto salame Genial Salame 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 Outra frase Tem um macaco, agora vamos pegar uma frase maior Tem um macaco te observando usando uma cueca rosa Meu Deus, meu Deus, isso numa música vai ficar estranha Usando uma cueca, vai dar, vai dar rosa Ah Uh Por um caractere Então peraí, agora a batida Aleluia 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 Vamos essa Eu imagino que vai começar assim Eu imagino que vai começar assim Tem um salame Como assim de novo? Te observando Usando Pavarotti não faria uma música dessa Best day of my life, essa música é legal O melhor foi o começo Observando Observando Tem um macaco Legal, 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 legal Tchau, me servam Quem? Não dá Não dá pra entender nada Não dá pra entender nada que ela fala com essa música Ah, música de Nina Você mãe que tá assistindo, canta isso pro seu filho dormir Porque ele vai dormir na hora Melhor música Cueca rosa Cinco reais pra comprar alimento Ótima frase Bumbum pau Será? Nossa, deve ser genial Alimento Alimento Não Eu não posso colocar o número cinco Porque ele fala five Então pera, cinco escrito assim Alimento Não Alimento Eu não conheço Straight Strutting Eu não sei Eu não sei Eu não sei Riptide coisa na mão não sua pra baixo não africanos maravilhosos com a frase de novo de novo e essa voz então calma aí africanos maravilhosos comendo a sua filha pra ficar melhor ainda a letra ontem eu vomitei arco-íris e caguei glitter só que pra isso eu preciso colocar uma base que representa muito bem isso que aconteceu ou seja uma base épica eu 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 arco e eu que foda ficou muito foda take on me que ela essa mesmo paus era só pra saber se era essa mesmo então aí eu vou fazer uma frase personalizada que é pra fazer sentido não era pra ser assim era eu comi o marcos o o o o o o o do caralho mano gostei muito gostei muito desse aplicativo e muito obrigado pra vocês também que me mandaram as frases eu mandei a eu pedi pra vocês me mandarem a meia hora meia hora e tiveram deixa eu ver quantas respostas 3.010 respostas é frase pra caralho vocês flodaram meu twitter por isso que eu amo em vocês ai eu quero agradecer vocês também por ontem que eu fui lá no cqc e vocês me ajudaram pra caralho tipo muito muito vocês vão bombar o instagram dela é é game velho é competição vocês contra eles a carol tem subiram a hashtag me ajudaram seguindo a menina lá no instagram e eu quero agradecer muito vocês são fodas demais assim então galera espero muito que vocês tenham gostado se gostou clica muito no gostei aqui em baixo mas muito muito e também se inscreva no canal se você não for inscrito me siga em todas as redes sociais que estão aqui na descrição tudo aqui em baixo só você ver e clicar e seguir beijo pra vocês até amanhã e tchau 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 tchau